O ginecologista acusado de abusar sexualmente de 38 mulheres foi condenado a 35 anos de prisão. Felipe Sá também recebeu outras sanções. Sobre isso que eu converso agora ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon. Oi, Bia, explica pra gente quais são então essas sanções que a decisão judicial prevê. Bom dia, Giovana. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Gi, conforme decisão da Justiça, além da condenação em regime fechado de exatamente 35 anos, 1 mês e 9 dias, a titulação em ginecologia do médico Felipe Sá foi cassada e ele também foi proibido pela Justiça de atuar na área da medicina. Além disso, ele deverá pagar uma indenização no valor de 15 mil reais para cada uma das 13 vítimas dos casos pelos quais o médico foi condenado. No total, essas multas chegam a 195 mil reais. Em nota, a defesa do médico disse que está analisando a decisão da Justiça, mas que vai recorrer da decisão, então, junto ao Tribunal de Justiça do Paraná. Para a gente relembrar um pouco este caso, o médico ginecologista e obstetra Felipe Sá, de 40 anos, ele era investigado desde janeiro do ano passado pelos crimes de violação sexual mediante fraude, importunação sexual e também estupro de vulnerável. Ele chegou a ser preso em junho do ano passado no consultório particular, onde ele atendia em Maringá, no norte do estado. Entre as vítimas do médico estão as pacientes, né? Algumas pacientes desse consultório, onde ele atendia em Maringá, e também ex-alunas da faculdade particular, onde ele ministrava aulas para o curso de Medicina. Após seis meses preso, o Felipe Sá foi solto em dezembro de 2023 com o uso de tornozeleira eletrônica. Agora, com essa decisão da Justiça da condenação em regime fechado de 35 anos de prisão, o médico deve responder em liberdade até então que se esgotem as chances de recurso. Giovana? Tá certo. Muito obrigada, Beatriz, pelas informações. A gente segue acompanhando este caso, lembrando que pessoas que também se sentiram ameaçadas e ofendidas com as ações desse médico ainda podem fazer a denúncia na Polícia Civil.